Bom, há um tempinho atrás eu tinha gravado um vídeo de alguns jogos que prometiam dar Robux e... É! Não! Não dá Robux! E no vídeo eu perguntei se vocês queriam que realmente eu gravasse um vídeo mostrando o que realmente te dá Robux totalmente de graça aí. E bom, muita gente falou que queria nos comentários, então tô eu aqui, beleza? Pra tá mostrando pra vocês, até porque isso é uma coisa muito interessante. E às vezes eu sempre gravo uns vídeos assim, de mostrando como ganhar Robux. Até porque é uma coisa que todo mundo, literalmente todo mundo quer, né velho? Então sempre tem que ir atualizando pra vocês poderem estar vendo e todo mundo conseguir ver e pegar se puder, né mano? E bom, não é tão difícil, tá bom? Fica até o final porque você vai estar vendo tudo direitinho e é muito legal. Até porque é Robux de graça, né? Eu nem preciso dizer nada, você não vai estar pagando nada e vai estar conseguindo Robux pra comprar qualquer coisa aí que você quiser, né mano? Mas enfim, antes de tudo, se você quiser deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino, me ajuda bastante, beleza? E tamo junto! Vamos lá, beleza? Que, mano, eu não vou te mostrar só um método, eu vou te mostrar aí uns dois ou três métodos por aí. Porque, tipo, se você não quiser fazer um, você faz outro. Então, tipo, mano, é várias opções que você tem aí. É só você procurar, beleza? Que daí você vai estar conseguindo Robux aí muito fácil, cara. Ok, bora lá, o primeiro método aí, e literalmente o melhor que eu vou estar mostrando aqui de todos, beleza? Calma que não é só esse, então assiste até o final, beleza? Mas enfim, o primeiro método é da Microsoft. É, simples, é o melhor e mais garantido que você vai estar conseguindo aí, beleza? Mano, confia que isso daqui é oficial do Robux, tipo, realmente é totalmente oficial. E você pode estar ganhando até mil Robux aqui, beleza? Bom, basicamente você vai estar criando uma conta aí, beleza? E esse link aqui, olha, do site tá aí na descrição. Daí você cria a conta e pronto, mano, GG. Daí tá vendo isso daqui, ó, você vai fazer o seguinte, mano, ó. Tem várias coisas, mas você vai estar procurando código digital Robux. É, cara, no negócio da Microsoft aqui tem um negócio do Robux. É uma parceria que eles fizeram, beleza? E o que você vai estar fazendo? Na verdade é uma coisa muito simples. Tá aqui, ó, código digital Robux, direitinho. Aí você vai selecionar a opção que você quer, de mil a cem aqui, olha. Daí você escolhe se você quer duzentos. Daí, olha, eu vou estar te explicando. Pra cem Robux, você precisa ganhar mil e quinhentos pontos. Calma que eu vou estar te mostrando como que ganha esses pontos, tá bom? Não é tão difícil, você vai estar vendo. Pra duzentos Robux, você tem que ganhar três mil pontos. Pra quatrocentos, você ganha seis mil, beleza? Pra quatrocentos Robux, doze mil. E pra você ganhar mil Robux, cara, você tem que ganhar aí, juntar quinze mil pontos. Eu tenho dez aqui, você pode estar vendo. O que eu fui fazer pra testar se realmente funcionava esses negócios do ponto. E eu realmente ganhei dez pontos. Então, é, você precisa ganhar quinze mil aí. Daí vai mostrando aqui quantos você tem, beleza? Cara, sinceramente isso é muito legal. Mas se você tiver com preguiça, você pega aí o que você quiser. Por exemplo, sem Robux, você só precisa de mil e quinhentos pontos, né? E bom, sinceramente isso é muito legal, velho. Muito legal mesmo. E cara, você realmente ganha os Robux. Olha, tá aqui, beleza? Isso daqui é oficial. Você realmente vai ganhar. Pode ficar tranquilo. E bom, vamos lá, olha. Depois que você viu isso, você tá nesse site aqui. Como que faz pra ganhar os pontos aqui? Bom, na verdade é muito simples. Basicamente você pode ver que tem o site aqui, beleza? Mas aqui do lado, olha, de resgatar, tem um negócio chamado ganhar. Ó, tá escrito aqui, tá bom? Ganhar, tá bom? Olha, aqui, beleza? E você vai tá clicando. É, mano. Aí tá aqui, olha, várias coisas, beleza? E você vai tá descendo aqui pra baixo e tá aqui. Tá aqui o lugar de ganhar pontos, mano. É, realmente. Por exemplo, olha, fazendo esse teste aqui você ganha cinquenta pontos. Esse daqui você ganha quarenta pontos. Esse daqui cinco pontos. Dez pontos. E cara, tem várias coisas. Você pode ver que não tem muito aqui. Mas vamos supor que você vai e faz todas essas atividades aqui do ponto. Aí, bom, é o seguinte. Você vai tá esperando um tempo, se eu não me engano é um dia ou mais, eu não sei. E daí já vai tá aparecendo novas atividades aqui pra você tá fazendo, pra tá ganhando os pontos, beleza? Por exemplo, olha, esse daqui é o mais facinho, mano. E o que que tá falando aqui? Defina a sua primeira meta e ganhe, beleza? E, bom, o que que eu vou fazer? Olha, eu cliquei em cima de lá e eu vou definir algum como meta. Eu vou tá definindo do Roblox mesmo. Aí você clica e tá aqui, ó. Definir como meta. Pronto. Simples, beleza? Ganhei os cinco pontos. Foi. Olha lá, ó. Você lembra que eu tinha dez pontos? Olha. Agora eu tenho quinze pontos de mil e quinhentos. Então, é. Você pode ver que realmente funciona. Até atualizou aqui, ó. E parece que eu ganhei cem pontos. Será, velho? O que que eu tenho que fazer, mano? Eu não sei, velho. Mas tava lá. E olha lá, mano. Caraca, eu realmente ganhei cem pontos. Olha lá, ó. Tava aqui. Você definiu uma meta. Aí você ganhava cem pontos extras. Cara, eu simplesmente cliquei em cima e ganhei cem pontos, assim, muito fácil. Caraca. Deixa eu tá atualizando pra ver se realmente foi. Olha lá. Foi. Meu Deus, cara. Nossa, mano. Muito legal. E você viu que realmente funciona. Agora é só juntar mil e quinhentos. Você vai fazendo aí que não demora muito. Eu te garanto. E é assim que consegue. Quando você pegar a missão, vai tá aparecendo o que foi. E depois sai e vem novas pra você poder tá resgatando, beleza? E daí você vai fazendo e você vai tá conseguindo aí pra ganhar os Robux muito facinho, beleza? Ok, ok. Agora que vocês viram o primeiro método aí que, mano, realmente funciona, beleza? Daí eu nem expliquei tudo. Você vai ganhar um código. Daí o link pra resgatar o código tá aí na descrição. E se eu não me engano é pelo e-mail. Eu não sei direito. Ou pelo site lá mesmo. Quando você clicar pra resgatar os pontos lá. Pra ganhar os Robux. Daí, beleza? Tem um site especial que você resgata esse código. Que vai tá aí na descrição pra você, beleza? Muito fácil. Os links estão tudo aí. Mas agora que eu mostrei. Agora bora lá pro segundo método. Que também é muito eficaz. Mas você precisa de sorte. Que basicamente, cara, é por sorteio. Sorteio de quê, Lucas? De servidor no Discord de YouTubers. Por exemplo, eu faço sorteio no meu grupo toda semana de Robux. Se você quiser entrar, tá aí o link na descrição, beleza? E bom, daí a pessoa vai lá, participa do sorteio que é totalmente de graça. E tem muita chance de ganhar os Robux, beleza? E isso é muito legal, velho. De verdade. Aí eu vou lá, pago ele e pronto. Acabou, mano. Você ganha e você pode participar de todos os sorteios aí muito de boa. E não é só eu. Vários YouTubers faz sorteio. Uma coisa que você pode fazer é entrar no seu dono Discord de todos os YouTubers que faz sorteio. Daí você participa de todos. Um pelo menos você tem que ganhar. Tipo, mano. Vai participando que um você ganha. É certeza, beleza? E se você quiser entrar no meu, o link tá aí na descrição, beleza? Muito facinho. Bom, e agora o próximo método é o seguinte. Você vai entrar nesse site aqui, o Broxowarge. E você basicamente vai pesquisar assim no Google. Olha, deixa eu estar te mostrando. Broxowarges.com, beleza? Daí você dá um enter. E, mano, vai estar aparecendo isso daqui. O link tá aí na descrição pra você, beleza? E, bom, aí você cria a conta. Eu não vou estar te ensinando aqui como que faz direitinho. Porque, mano, vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu achei um site que ensina. Que basicamente é esse daqui, ó. Como ganhar Robux de graça no Roblox. Tá 2021, mas serve pra esse ano também de 2022. Aí tá aqui o passo a passo. Primeiro você se registra. Daí depois você vem bem aqui. Aí vai estar aparecendo isso, beleza? Tá tudo aqui, olha. Só você seguir o passo a passo desse site aqui. E fazer nesse daqui. Eu acho que vocês entenderam, beleza? Então, todos os links estão tudo aí na descrição. Pra você estar entendendo é muito fácil. E esses são os três métodos de você poder estar ganhando Robux totalmente de graça aí no Roblox. Cara, mas enfim, então basicamente esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. E é isso, mano. Esses foram os métodos. Se você não quiser fazer um, faz o outro. Que, cara, ganhar Robux aí, mano. É muito fácil. Só basta você querer, né, velho? Mas enfim, eu já vou ficando por aqui. Fim todos os deus até para o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.